E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de política? Esse ano vamos eleger deputados federais, dois dos três senadores de cada estado e deputados estaduais, que no Distrito Federal são chamados de deputados distritais. Em 2016, você deve lembrar, elegemos os vereadores. Todos esses políticos podem ser reeleitos livremente e os senadores possuem mandato de oito anos, enquanto os demais ficam no poder por quatro anos. Legisladores propõem, apreciam, vetam, aperfeiçoam e discutem projetos de lei. Além disso, fiscalizam o poder executivo. Os senadores são eleitos em chapas de três políticos, o titular e dois suplentes. Além disso, nesse ano nós escolheremos dois senadores por estado e os dois mais votados, então, serão os eleitos. Entre os deputados federais, num total de 513, existe um mínimo de oito e um máximo de 70 em cada estado. Esse número varia de acordo com a população. Já no caso dos deputados estaduais, o mínimo é de 24 e o máximo é de 94 representantes nos estados. Quer saber mais? Acesse o Guia do Voto, baixe o aplicativo, A consciência política começa pelo conhecimento.